Música Salve, salve família! Vocês acabaram de entrar no vídeo do aniversário mais esperado do ano Mas antes de você assistir esse vídeo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal É o aniversário do Matheus BK, o aniversário mais esperado do ano Vem com o BK! Uh! Ó, já deu pra ver que hoje é aniversário do Matheus BK, tomou o microfone de mim Pesa a ousadia de fazer a abertura do vídeo, mas então o que me resta é conversar com a galera Saber das meninas, porque que sua amiga saiu e não quis falar com a gente Ela tá tímida Tímida? Você não, já tem um costume É, tenho Eu já te vi por aí, novela, não sei, alguma coisa não? Claro! Faz o que da vida? Balada, demorou a responder, só vai pra balada, não é isso? Com certeza! Hoje é aniversário do Matheus BK, a expectativa é boa Uhum! Tá gostando? Já entrou lá ou tá chegando agora? Já, já entrou Os gatinhos lá? Tem! Já pegou alguém lá, não? Claro! Vai pegar hoje, né? Não pode por quê? Não quer não! É casada? Ué, amigo, não pode ficar... É casada? É... É mentira! Temei, ó, chega mais pra cá Esse cara aqui, ó, DJ Moura, tava lá no vídeo do baile fera, dos batidores DJ Moura, tava ali atrás tramelando, qual que é a sua tramelagem hoje aí? A tramelagem de hoje... É aquela... Guarda isso, porque eu vou usar isso contra ele Vou falar com esse cara aqui, ó, é da produção do DJ Moura? Sim! É a verdade, não minto! O que você faz aí com o DJ Moura? Ué, eu sou o produtor dele, eu monto os equipamentos e tal, eu monto os gab, os efeitos e tudo, é isso aí Você que é o cara, sem você ele não é ninguém? Sem eu ele não tem show, né? Vocês dois, como é que é? Moram junto? Não, nada a ver? Não, graças a Deus, nós moram no meu bairro, mas junto nós não moram não Nada a ver, né? Sim! Aham! Você tá casado, tá namorando? Como é que tá? Não, tô solteiro aí pra você ver, ó Nossa! E essa de ser ajudante de DJ, sempre pinto as gatinhas? Pinto as gatinhas, né? Mas eu tô parado É bicha! Tá parado? A fase tá ruim? Tá ruim Tipo, tô pegando ninguém É, e não aparece ninguém Então faz seu mexão que você vai pegar alguém a partir desse vídeo, vai O gatinho, eu tô solteiro, tô precisando uma... Tainha, vinho e muito sexo Então é isso, precisando da companheira, vem chegando, vamos direto Vamos que nós vamos direto Fala aqui com as meninas aqui, ó Por que está aqui fora sentada? Eu quero estar fumando, hein? Fumante Ah, que área de fumante? É, ué, nós respeitamos Vocês estão fumando o que aí? A maconha é o bicho Qual que é o seu nome? Você é muito séria Oi? Júlia Júlia? Júlia, tudo bem? Você mora onde? Eu? Não, sou o Júlio Soares Olha esse cara aqui, ó Só fica... O que você tá fazendo escorar? Ó, saiu, deixou a gente falando Não quis falar Chega pra cá O que você tá fazendo aqui fora, senta que o baile é lá dentro? Tomar um ar aqui Ver a paisagem Tomar um ar Explica essa expressão Tomar um ar Tomar um ar Respirar o ar puro Então é respirar o ar Respirar o ar Invertendo aí a expressão E ver o colega meu, Naldinho, agradecer ele, o evento, bacana Meu amigo BK, vim prestigiar o evento deles aqui Tamo junto aí, bacana demais É, ué Um recado aí pra mais alguém, não? Tá tudo certo? Mandar um recado também pro Tatu Naldinho, vamos direto Aqui é o gesto igual o Profissão Repórter Hoje nós estamos igual, dá licença, por favor, muito obrigado Qual que é o seu nome? Na entrevista Na entrevista não, né? Mandaram um abraço pra você Agora falaram que vão encher a casa domingo E ele é muito seu fó É o... Aquele ali, ó Parece um negócio Tem alguma coisa a dizer? Ele falou É hoje... Chega mais pra cá Hoje nós vamos pegar esse cara, quer ver? Então, como eu dizia, ele mandou um abraço pra você Agora, tem uma história Aqui não tem preconceito, não Mas segundo ele, vocês têm uma afinidade, assim Tem uma coisa, um afetozinho diferente É, ué Entendeu, né? Aqui ela não dá pra falar agora, não Não dá pra falar agora Mas agora vamos profissionalmente Domingo, tem vitrine É... É foda Ou é nada Ou é alguma coisa É, além disso Convida a galera pra aparecer Domingo, vitrine A noite É, a melhor balada Noitezinha, é isso? Noitezinha é sábado, né? É, ué Noitezinha é sábado Eu estarei lá Domingo É É Domingo É, ué É Ó, já deu pra ver Que aqui dentro Tá diferenciado O que você tá achando do baile aí? Tá bom, hein Tá gostosinha as mulheres dançando Gosta, aí você gosta, né? É lógico Pode deixar faltar não, hein Mas fica só olhando Ou dança também Como é que é? Já peguei uma, pai É mentira Só pra me saber Por que a reportagem não podia? Que vergonha é essa? Nem vergonha nenhuma Na hora de dançar Aí não tem vergonha, não Não E quando eu falei Que era pra uma entrevista Ficou morrendo de vergonha Lógico A gente não gosta de você na televisão Me conta uma coisa O pessoal aí Os caras Eu comecei com um ali Agora ele falou pra mim assim Ah, já peguei uma E ela tá pra lá Por que isso? Ninguém me pegou Graças a Deus Caraca, velho Eu não achei quem te perguntou Então deixa eu saber uma coisa Tem quanto tempo Que você não pega ninguém? Faz tempo Faz tempo, né? É, ué Me ajuda Me ajuda numa enquete Qual é seu nome? Bruna A enquete de hoje é a seguinte Quanto tempo Você não beija na boca? Ao ano Vou ver se 2019 eu beijo Mas o que que tá acontecendo? Não sei, meu amigo O problema está com quem? Com os homens Então devagar, né? É, devagar demais Ou então tô virando viado, né? Eu não sei O que que você me perguntou? Fala Não tá gravando ainda não É o que? O que que você falou agora? O que é que você faz? É as perguntas que você faz Você quer saber quais perguntas? O que que eu posso perguntar? Qualquer coisa Qualquer coisa? Pode mandar gravar então Vamos lá É mito ou é verdade Que covinha Quem tem covinha Faz mais sucesso? Mais ou menos Eu acho que é verdade Como é a cantada Que você recebe Relacionada às suas covinhas? Ah, nem sei Você não recebe nenhuma cantada? Recebo, mas tipo Tá bom Qual que é a pior cantada Que você recebe na balada? Pesada Agora, ó Já falamos com as meninas Ó Eu até perguntaria Seu nome primeiro Mas eu já trouxe uma reclamação As meninas tão reclamando Que os caras não estão chegando Uma tem um ano que não beija A outra tem seis meses O que que tá acontecendo? Porra, mano Eu acho que essas meninas Tão com pouca qualidade Olha aqui Olha o desabafo Vai, vai Essas ali Tá com pouca qualidade Mas tem outras que tem mais Entendeu? Olha lá, ó As ali da pista Tem mais Tá Só que aquelas ali É foda você chegar Porque você tá ligado, né, mano? Não, eu não tô ligado de nada Eu não Me poupe desses Não me coloque no meio Olha só Tem um lance Que é o seguinte Toda balada Os homens estão de um lado As mulheres estão de outro Por que essa divisão? Ah, mano Aí eu já não sei, viu, cara Você não falou pra mim Que as meninas estão lá na pista? É, as meninas estão lá na pista O que você tá fazendo aqui? Ah, mano, eu tô de boa O que que é de boa? De boa? Tranquilo, tá ligado? Tá bebendo? Tô Então o negócio é beber? É, tô tranquilo Mulher não quer não Não, hoje eu tô suave, mano É bicha É bicha Qual que é o seu nome? Mais Danilo Rodrigo Como é que é? Rodrigo Rodrigo de onde? Lá do Caixara, viu? As meninas estão reclamando que os homens estão chegando O que que você tem a dizer? Ah, mano, depende do homem, né? Fala aí, não bota com a coisa Depende do homem É, depende do homem Você, no caso É, mas tem muita mulher, mas tem pouca qualidade Muita mulher e pouca qualidade Tô dando ideia Essa é sua reclamação É claro Esse cara aqui, ó Vamos falar, esse cara Tão cara bonito Olho verde Diferenciado Corda de prata É prata, é isso? É lata É só vai que cola, né? É, a gente chega assim, né? Tentando enganar, né? Ela se sentir enganada pela ostentação Valeu Vai dentro Vai dentro Agora fala você As mulheres estão reclamando que os caras não estão chegando e tal Aquela latainha toda, e aí? Ah, mano, eu tô chegando Já tomei tanto corte hoje Que eu tô me sentindo tramontino assim, tá ligado? Mas você então tá representando Ué, eu tento, né? Eu faço meu corre Aí depende delas, né? Vai atirando pra todo lado a hora certa, né? Pô, a hora certa, senhor Vou mostrar em primeira mão Como que é o antes O antes de um MC entrar no Pog Tá nesse lado, tá do outro lado Aqui, ó Vem cá, vou mostrar pra você Vem cá, dá a volta aqui Dá a volta, dá a volta Vou mostrar pra você como que é o antes Entra aqui na frente Entra aí na frente, vai Mostrar pra vocês como que é o antes de um MC Aqui, ó Olha pra você ver, ó Esse com camuflado Pra galera que não sabe Eles ficam camuflados dentro do carro Nossa, as novinhas Pula e tal É o Frog E tal Que que é isso? Que doce é isso? O Frog é ele, você errou Ah, o Frog é o outro Tá, vamos lá Frog, tudo bem? Uma verdade pra elas Olha o timbreu mesmo Esse cara Pra quem não conhece Esse aqui é o irmão do Frog, tá? Abandonou essa carreira de MC Eu não sei por quê Não sei por quê Explica já Agora ele tá ganhando mais dinheiro Quanta coisa, né? O que? Virou caro de programa Não Não tem condição Não tem, né? Quase isso, mano Quase isso Então é o quê? Só pra gente entender Quase isso, mano Quase isso Não revela o gelo Loja, já tô falando Gerente de loja Mulherada Poca aí em cima Que tá solteiro E é safado Eita, vaga Agora, Frog MC Frog A galera fica pensando assim Eles acham que vocês Brotam lá no palco Não é assim Tem toda uma trajetória Dá uma resumida De lado de onde você saiu Que eu não sei de onde Até aqui Nesse carro aqui Não vem só eu não Vem mais um tanto aí Aí tá quase no horário De eu subir Aí eles vão lá E montam as paradas Montam o cavaco É MPC O pedestal É cavaco? É Novidade 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 Tá aí aí Continuou Aí depois Quando der meu horário Eles me anunciam Frog MC Frog Aí nós já Como é que é o anúncio lá? Com vocês E para vocês Para todos vocês aqui Com vocês E para vocês aqui MC Frog Aí todo mundo Começa a pular Aí um tantinho Desmaio Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre Uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre Uma transa garantida E não é que eu amo ela Para você que queria conhecer A tia do BK Está aqui tomando um arzinho Fazendo uma horinha Foi lá ver ele tocar não? Não fui Fui lá ver ele tocar Claro Com certeza Prestigiou e já veio aqui Para fora de novo? É Agora não está tocando mais Estou aguardando terminar o show Você tem costume de ir em eventos Assim de funk e tal? Não Só uma vez por ano No aniversário dele Ah só no aniversário? Só no aniversário E o que você acha desse evento Assim de funk e tal Essas coisas? Não Eu acho Na carreira dele Muito importante Então Eu desejo tudo Eu desejo muito sucesso Para ele Cada vez mais Falei aqui Com a tia do BK Vamos falar com o irmão Falar com o irmão Ah Que dança Ah Para Irmão de artista É artista também Não é não Não é não Não tem nada a ver com a artista Não toca lá, não dança, rebola lá não? Não, não Nada a ver, cara Você xinga ele dele rebolar ou não? Não, xingar não É Sei lá É diferente, né? É diferente É diferente Boiola Ele rebola, né? Não é à toa que a gente é bem diferente, né? Ele rebola até mais que muitas meninas Com certeza Isso Pega a mão, pega a mão Se fosse uma mulher Rebolava bastante, né? Eu tenho uma sugestão Monta uma dupla você e BK Para dar uma reboladinha lá Não é à toa que a gente nasceu bem diferente um do outro Não dá certo, né? E deixa eu rebolar com ele Deixa eu rebolar com ele E eu essa coisa mais simples É, mais simples E o Matheus, ó Matheus, ó Continua rebolando aí Que você já viu o que vai dar, né? Salve, salve família Matheus, BK na voz Estou tomando um chazinho aqui Porque eu não bebo, bebi alcoólica E hoje eu sou Repórter por um dia Ou por uma noite Ou por uma madrugada E aí, o que você diz? Tá gravando? Aniversário do Matheus BK Cara, muito gente boa Não conheço pessoalmente Vou ter a oportunidade de conhecer Mas agora eu sou repórter por um dia Por uma noite Ou por uma madrugada Não atrapalha a minha entrevista Boa noite, tudo bem? Como é que você chama? Meliane O que você está achando do evento? Sensacional E você que está escondendo Como é que você chama? Se ela está escondendo Ela está dando perdido, tá, gente? Ela está dando perdido Cadê a outra? Correu? Ela correu Oi? Vem cá Venha, 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 venha Ela me chamou, ela me chamou Hoje é aniversário desse menino aqui, ó Fazendo 27 anos de muita glória 24 anos Como é que você chama? 24 anos do Edivaldo Edivaldo vai fazer 24 anos hoje Comemorando Aqui no aniversário do Matheus BK Ele é o? Daniel Edivaldo Souza Edivaldo Souza Silva Você está participando do canal do JB agora? Só para eu saber O que você está achando do evento? É maravilhoso Ótimo Gente, não tem noção Eu quero conhecer o Matheus BK pessoalmente Quero tirar uma foto com ele Inclusive, quero postar uma foto com ele aqui no canal do JB Inclusive, se você não se inscreveu no canal Escreve aí JB Clica no like Joinha Pá E fique por dentro de todas as notificações do canal do JB Eu sou o repórter por um dia Tamo junto? É galera, então é isso Chegamos ao final de mais um evento Aniversário do Matheus BK aqui no Hotememê Foi sensacional Estão vendo aqui o tanto de cerveja que eu já bebi, né? Até parece, né? Eu nem bebo Sou da Universal Sou um cara sério Estou aqui a trabalho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Vamos deixar uma meta de like aqui O que você acha, hein? Deixar uma meta de like? Deixar uma meta de like aqui Vamos bater 100 likes 100 likes 100 likes Clica no joinha aí Vamos tentar chegar a 100 likes E galera, lembrando, hein? Batemos 5 mil inscritos Vamos rumo a 10 mil inscritos Puta que par... Opa Não pode falar isso não Mas é isso Até o próximo vídeo E tchau Nandinho lá do Caissara, viu? É, oi Até o próximo vídeo Obrigado.